Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, já são quase nove da manhã e, como prometido, estou gravando o segundo vlog do canal. Eu fiquei muito feliz porque no primeiro vlog eu pedi pra Thaís e Valber assistir e ela realmente assistiu. Ela tinha respondido pra mim no Facebook falando que ia assistir. Eu confesso que eu pensei que era mentira, mas quando vê, ela não só assistiu, como ela também comentou. Muito obrigada, Thaís. Eu fiquei muito feliz de você ter assistido. Eu não perco um vídeo seu. E é isso. Muito obrigada. E hoje eu vou ao salão retocar a minha raiz. Como eu havia falado pra vocês lá no blog, eu não estava mais retocando a minha raiz porque eu estava cuidando do cabelo. Ele ainda está precisando de mais hidratação porque no verão o cloro da piscina acabou com o meu cabelo. Eu tive que cortar bem curtinho e eu não estava colocando química, quase nem passando chapinha. Então, hoje eu resolvi que eu não aguento mais ficar desse jeito. Olha como está grande. Olha, quatro dedos. E eu vou levar vocês no salão comigo. Eu vou tomar um café rapidinho porque eu já estou atrasada. Tem que estar lá nove e meia. Vamos lá? Tô assim, ó. normalzinho. Eu amo shortinho, regatinho, tênis. E não reparem a bagunça aqui atrás e vamos que vamos. Bom, pessoal, eu fiquei lá no salão desde as 5h para as 10h até 3h20h porque o meu cabelo demora muito para pegar o loiro, porque o meu cabelo é muito preto. Mas eu amei o resultado. Olha, ficou muito bonito. Assim, nos primeiros dias fica meio tchan, né? Mas depois vai chegando no lugar. E eu amei. Olha pra você ver. Eu não aguentava mais ficar com aquela raiz preta. E agora, já tô loirinha de novo. Vou continuar com a hidratação, porque como vocês podem ver, as minhas pontas estão ressecadas. E o Robinho fez um SOS no meu cabelo, que ele falou assim que para de quebrar na hora. E depois eu vou colocar para vocês tudo no blog. Acho que eu vou colocar daqui a pouco, atualizar o blog para vocês. E é isso. Bom, pessoal, tô atualizando o blog. Aqui é o meu cantinho, olha. Depois eu vou filmar a minha estante para vocês. Uma outra hora. Estou aqui atualizando o blog. Por enquanto, o layout é esse. Eu peguei em internet mesmo. Mas eu vou ver se depois, mais pra frente, eu faço o meu próprio. O meu próprio layout. Mas por enquanto, eu achei esse muito bonitinho. E deixei ele lá, tá, gente? Vou aqui terminar de atualizar e depois eu falo com vocês. Bom, pessoal, agora que eu já atualizei o blog, eu vou preparar a aulinha para os meus alunos. Olha que bonitinho. Eu estou estagiando. Eu sou estudante de educação física, terceiro período. E eu comecei agora, semana passada, um estágio com crianças de 6 a 11 anos. Eu estou gostando muito e isso me faz gostar mais ainda de educação física. E agora eu vou planejar a aulinha de segunda-feira, tá bom? Já terminei de planejar a aula das crianças. E agora começou a minha primeira novela, que é A Coração Indomável, que eu estou amando. E agora eu só saio daqui quando começar o Chaves. Pessoal, estou passando o comercial da Feia Mais Bela. Enquanto isso, eu quero mostrar para vocês o meu mural. Eu amo fotos. Aqui estão os meus filhos, que é a Julie, a Chloe, o Fred quando era bebezinho, o Kiko. O Fred atualmente. Aqui é a minha família. Meu pai, que está no céu há 10 meses. Meu priminho Arthur, meus irmãos. Olha aqui, gente. O meu irmão é muito palhaço. Era para ser eu, minha irmã e meu pai. Aí o Joey se enfiou aqui no meio e fez essa careta. Julie, o vô. Minha irmã, eu. Mami poderosa. Está desfocada. A avó Carmen. Meu marido, meu sogro, meu sobrinho. Meu marido e eu na praia. Minhas amigas. Minhas outras amigas. Minha cunhada. Assinatura do meu pai, que eu guardo com muito carinho. Essa foto apagou. Minha cunhada de novo. Meu paizinho. Meu casamento civil. Meus amigos. Minha mãe, minha tia. Meus primos. Essa foto também apagou. É a avó Maria e os netos. Aqui é no meu casamento civil. Aqui é na formatura da minha irmã. Ai, está muito desfocado. É isso. Esse é o meu mural. Aqui é a minha outra cunhada. Não está dando para ver direito. Lá em três pontas. E é isso. Esse é o meu mural. Eu sempre renovo ele. Está precisando renovar de novo. Uma gracinha, né? Eu amo foto, gente. Bom, pessoal. Como eu passei a manhã inteira fora de casa e um pouco da tarde também. Cheguei. Fui atualizar blog. Fui fazer plano de aula. Estou até gaguejando. Fui fazer plano de aula. Fui assistir novela. Aqui em casa, antes a minha irmã morava junto com a gente. Ela saiu daqui ontem. Acho que foi ontem que ela saiu daqui. Foi morar mais perto da faculdade. E mora também o meu cunhado, que é irmão do meu marido. E o meu marido e eu. Aí dá uma olhadinha na louça. Hã? Agora eu preciso lavar a louça e começar a janta. Tchau. Ah, garotão da mamãe. O que você quer? Esse é o Fred. E essa aqui é a Julie. Mostra aqui você, Julie. Está toda suja, mamãe. Cadê a Julie? Olha o Fred. Quer que jogue a bola de novo. Bom, pessoal. Já são... Quase 11 horas da noite. Eu já fiz a janta. Eu e meu marido já jantamos. Ele está lá na sala agora. Já tomei meu banho. E agora eu vou passar esses produtinhos aqui da Avon, da Renew. Esse é para a área dos olhos. E esse é um creme de tratamento cosmético. Vou passar eles e já vou deitar. E dormir. Hoje foi um vlog simples. Eu não fiz nada demais. A única coisa diferente que eu fiz foi ir no salão. E eu quis compartilhar um pouco com vocês. Espero que vocês gostem. Me sigam no Instagram. É arroba mandamacarone com K. Fiquem de olho no blog da Amandinha. Se inscrevam no canal. Vou deixar tudo aqui embaixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.